Música Aí trincaxão, você tem certeza que a poeira já baixou já mano? Então mano, agora os caras jogaram o carro lá no fundo lá, tá ligado? Não tinha mais ninguém lá não mano, o bagulho tá... Pô só que tá estranho pra caralho essa área aí hein velho Por que? Você tá ligado porra, não tem ninguém mais aí mano, parece que tomaram o bagulho Não é que não tem ninguém não rapaz, eu garanto contigo que na hora que esses caras que chegaram aí ó Sua gangue vazou fora, que às vezes é tudo bundão, não tem coragem de porra nenhuma É mano, mas só se sobrou alguém aí, tá ligado? Porque eu saí, quando você tá ligado, quando você vê aí, você acabou com tudo O que a gente tá fazendo aqui aí É, fica aí sem arma aí ó, na hora que chegar alguém aqui, tu dá um soco nele É o seguinte, vai subir lá, vamos subir lá mano, vamos tirar a limpa essa porra aí, caralho Subir lá pra que? É tu que tem que resolver os problemas com a tua gangue rapaz Os cara não gosta de mim, eu vou chegar lá se eu vou falar o que com ele Os cara falar merda de mim lá, eu vou meter bala nele rapaz É mano, mete bala cara, eu já não venho aí faz é tempo, porra, tá ligado? Mané, ô rasga bucha, eu tenho certeza mano, tenho certeza O que tá deixando o nosso bonde desleixado é essa parada da gente ter ficado milionário por causa da fita lá no banco lá Tu lembra do banco? Que a gente pegou aqueles milhões lá? Não, não quero lembrar de porra nenhuma não, cara Eu tô achando que tu tá vacilando muito e era pra gente pegar o carro e atrás Por que que eu tô vacilando? Por que que eu tô vacilando, caralho? Era pra gente ir atrás daquele cara lá O cara fugiu, rasga bucha, o cara fugiu, você tem um GPS e tu sabe onde ele tá, porra? Eu não tenho, mas eu quero caçar ele a porra da cidade toda Maluco, olha o tamanho dessa cidade, como que tu quer caçar o cara, mano Se liga, velho, olha o que que tu tá falando Tem que ter calma, velho, tem que ter calma O que deixou a gente desleixado Porra, mano, como é que quer que eu tenha calma, cara? Se vira, rasga bucha, se vira, não é só tu que tá nervoso não, cara Você acha que eu tô feliz porque o Berg morreu? Porra, mané A gente... É foda, mano Essa parada do banco aí, a gente ficou rico Parou de ir pras fitas, parou de meter os assaltos Parou de trocar tiro com esses cuzão aí, tá ligado? Aí, aí, quando os caras partem pra cima, é isso aí que acontece A gente tá desacostumado O Berg morreu porque eu garanto contigo que onde ele tava, ele não trocou tiro com ninguém Mané, ele não pegou em nenhum revólver, não pegou em nada Chegou aqui e morreu, tá ligado? O velho não tava aguentando nem correr, porra Deus o tenha, mané Caraca, mano Mano, mas ó, isso aí tem que servir de lição, mano Tem que servir de lição porque é o seguinte, tá ligado? O bagulho do dinheiro pode ser que deixou, tá ligado? Mais desleixado Mas é o seguinte, mano Chegou a hora de gastar essa porra aí, Dezinho Compre armamento, compre equipamento de elite, tá ligado? Mano, você tem que ir Já que é pra reinar, mano Reina de grande estilo, porra Gasta essa merda aí, caralho Fica guardando essa porra aí no cuca, porra Tô ligado, tô ligado Aí, mané Tu vai lá ver o que aqueles malucão que eram Vai tirar satisfação com aquele cuzão lá da sua gangue? Bora lá Eu vou lá Se não quiser eu vou, mano Não, eu vou Eu vou ficar do seu lado ainda Eu só tô te avisando Se alguém falar alguma merda lá de mim A bala vai comer, mano A bala vai comer Os caras não agiam do jeito que é pra agir, não Quando era da minha gangue, tá ligado? Porque se fosse ainda Se tivesse honrado Os malucos não tinham corrido, não Isso eu te garanto, tá ligado? Os caras morrem, mas não correm, tá ligado? Mas desse jeito que tava aí, mano Tem alguém com o dedo forte aí dentro Será que alguém já chegou aí e já tomou o jado, tu? É, só foi eu me afastar Entraram nessa porra E não digo nada se não foi esse maluco aí Que estourou o berg aí, mano Esse maluco tava aqui dentro Como que tava aqui dentro? R.D., caralho Eu quero saber como que ele conseguiu, velho Ele conseguiu Colocar três O maluco fechou tudo a rua, mano Eles já tiraram o ônibus lá na hora que tu veio pegar o carro Os guins tavam tirando a porra do ônibus? Tavam tirando os bagulhos já Mané, velho Que porra Não tem ninguém aí que tu já pode Não quero que tu conversa com os curiosos Quero que tu chama alguém de confiança E perguntei o que que tá acontecendo Tem alguém aí nessa porra? Você acha? Pode entrar Entra lá que a gente acha nessa porra Se tiver a gente acha Pode entrar no miolo aí, ó Pega a esquerda e entra no miolo do bagulho Vou entrar aqui, ó Já vamos direto, porra Vamos direto ao ponto Que eu não quero caô, não R.D. Abulho, tu fica atividade aí, mané Cadê, mano? Ó, tem outro cara, ô, mané Tem um maluco ali, ó Tem um maluco ali Segura, segura, segura Segura, segura, segura Ali atrás, ali atrás, ali atrás Dá uma ré aqui então, porra Bora, vai, caralho Qual foi, maluco? Tá o cara aí atrás aí, agora Chega aí, Radobo Chega aí, chega aí Mete o pé, caralho Tem um cara ali, Trincaxão, ó Tu vai lá e conversa com ele Ô, Radobo, tira o carro do meio da rua aí, Radobo E aí, irmão? Eita, porra Qual foi, Trincaxão? Qual foi? Olha aqui, essa porra Olha os caras aqui, olha os caras que já jogando pra cima aqui Olha os caras que já jogando pra cima aqui, mané Olha os caras que já jogando pra cima Aqui, 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 ó Filha da puta Qual foi, Trincaxão? Qual foi? Qual foi? Quem é esse malucão aí? Quem é? Quem é tu, mano? Quem é que tu tá de roxo aí, vacilão? Que tu área? Que tu área? Tá maluco? Quem é tu? Tu é mó traíra, meu irmão Tu é mó traíra, meu irmão Olha com quem tu tá fechando, rapaz Olha com quem tu tá fechando, rapaz Sabia que ia ter que... É pra dar um ralo mesmo Então eu vou começar com o negócio de arma aí Então, pô E aí, qual é, mano? Tu levantou essa porra aqui, tá ligado? Tu como? Fez o nome de Oxinho no bagulho aqui Agora tu chega, olha com quem tu tá fechando, mano Tá falando de mim, mané? Ô, abaixa essa arma aí pra mim, malucão Você tá falando... Eu saio aqui não tinha ninguém não, tá ligado? Você tá querendo levantar um bagulho que já morreu, mano Lá tá pagando aí, ó Tem que mandar essa porra aqui agora sou eu, velho Tu que manda, malucão? Qual que é teu nome pra tá falando merda de mim? Qual é teu nome, vacilão? Qual é teu nome? Meu irmão, sou madruguinha, tá ligado? O caixão tá ligado pelo fogo Malu, abaixa essa arma pro meu lado, vacilão Tu tá botando a arma pra mim por quê, meu irmão? Porque eu quero, vacilão Porque eu quero e aí, tá achando ruim? Vai dar tiro em mim, meu irmão Eu vou, desgraçado Aí, ó Aí, ó Filha da puta Vai pro inferno aí, ó, vacilão Cadê? Cadê esse caixão? Esse caixão, meu negócio aqui é o seguinte, ó E é pra chegar e meter bala nesses caras, hein, esse caixão Sem caô, hein? Sem caô Ali, ali, ó Eu já vi que não tem, não tem, não tem, não tem da família aí, não Ali, 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 ó Os caras levantaram um bagulho morto Tô aqui, porra Ali, ó Os caras aqui no meio da rua, mano Os caras no meio da rua, porra Os caras no meio da rua Pô, não dá pra ir não, caralho Tô na direita, tô na direita Eu vou rasgar a bucha, tô na direita Vai descendo, vai descendo Que eu não quero ninguém vivo nessa porra, não, mané Vou cobrir a esquerda, vou cobrir a esquerda Ó, tô escutando os homens aí, ó Tá ligado? É ambulância, é ambulância Ali, o malucão na bicicleta ali, mané O malucão na bicicleta aqui, ó Caralho também Ali, 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 ó Subindo ali, ó Calo no chão, calo no chão já era Pode ir, pode ir, que eu tô cobrindo a esquerda Entra nesses becas aí, trinca-chão Entra nesses becas aqui, mané Entra nesses becas aqui, cara Vacilão, rapaz Você tá ligado que eles dão tiro na gente também, né? Me cobra aí, me cobra aí, cara Pra atravessar Pera da puta Quero ver se vai ter alguém aqui desse lado aqui, mané Vete bala, vete bala Chega aí, chega aí Eu tô aqui no fundo aqui, mané Tá escutando o fone, tá escutando no fone Chega aí, chega aí Corre aí, corre aí, porra Fechou, fechou a rua de polícia, caralho Não, eu tô no beca aqui, os homens não sabem onde eu tô, não, velho Desce aqui, ó, desce pra onde eu tô Pera aí, pera aí, que tá cheio de polícia na boca Qual foi, Raduabush? Qual foi, Raduabush? Puta tranquilo, mano Fica quieto, mané Fica quieto, não sai não, Raduabush Sai não, volta aqui, volta aqui, volta aqui Fica quieto aqui, mano Puta que pariu Pera aí que os caras não tá me vendo aqui também Pera aí que eu tô Mano, eu tô muito bolado, velho Eu tô muito bolado O Berg morreu, os caras vêm me tirar como esparra assim ainda, rapaz Vem falar mal de mim na minha cara Tem que morrer mesmo, filha de uma puta, rapaz Caralho, mano O cara tá achando que é quem, Raduabush? Tô quase, tá quase fugindo aqui, caralho Se liga Dá um jeito aí, ó Dá seu jeito aí, mané A barra limpou aí, mané Não, calma aí, ó Tô escutando sirene aqui ainda, vacilão Se liga E eu quero... Mano, esses caras tá aqui, Raduabush Esses caras tá aqui, mané Filha da puta Chega aí, ó Pula aqui, porra Não atravessa a rua, não atravessa a rua, não Não atravessa a rua, não, caralho Qual foi, tem alguém na rua? Tem viatura na rua ainda, tem viatura na rua Não, então nós vamos jogar pra cima Se precisar, nós vamos mandar até os homens pra bala, vacilão Bora, bora Cadê? Os caras correu? Eu tô falando que tu contigo com essa gangue, tu é mocozona, rapaz Olha aí, ó Não tem ninguém nessa porra aqui mais, não, rapaz Isso aqui já era Ninguém nessa porra Isso aqui já era, vacilão Olha aí, ó Se liga Se eu quiser tomar isso aqui, eu tomo Olha os homens lá, Raduabush Puta que pariu, mané Puta que pariu Pô, não dá uma olhe aí, não, mané Qual foi, desce com o carro, mané? Tu tá em cima ainda Não, eu tô aqui, tô aqui na rua Se liga na rua ali, ó Cheio de polícia ali, caralho Tô vendo aí, mané Puta que pariu, velho Qual foi dos homens? Os homens... E eles tão focados lá em cima, onde tá os finados lá Onde tá os presuntos É, porra Tem ambulância e os caralho lá, velho Não, então beleza Então vamos ir pelos becos aqui, ó Vamos voltar e pegar Aquela porra daquele carro, velho Tá todo furado de bala já também Cê acha, mano Ó, nós chegou aqui Matou meia dúzia de negro Não tem mais ninguém, caralho Tá maluco? Isso aqui... Isso aqui tá... Tá muito estranho, mano No meu tempo não era assim, não Cê tá ligado? Então está escondido, né? Se metia a tira aqui Chovia de negro, viado Então está escondido, né? Essas porra Pô, mas se liga O meu foco não é aqui não, rapaz Eu só queria saber quem é esse cara que tava aqui Que eu sabia que não era Não tinha mais essa gangue aqui, mané Porque senão ele tinha vindo e tinha colado com a gente Eu quero saber se isso aqui tá fechando com aquele maior, vacilão Cadê o carro? 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 Tá aqui na rua, tá aí na frente Eita, os homens tá aí, os homens tá aí, os homens tá aí, mano Tira a arma, tira a arma Pera aí, pera aí Cheguei, cheguei, rasgaboxo Vai, mano Vai ser rápido, hein Ó, foi Finge que vai com quem não tem coisa de... Entra no carro, entra no carro, entra no carro aí Caminhão, tira a arma da mão, rasgaboxo, caralho Tá louco? Vamos, rasgaboxo Bora Caralho, mané Mano, agora... Mano, a gente tem que saber como que esse maior entrou aqui dentro Fez tudo que ele fez e ninguém barrou ele, mano Isso é que a gente tem que descobrir Rapaz, se tivesse alguém da sua gangue aqui, ele matou, Marcelão Ele matou, tá ligado? Ele matou Puta que pariu, mano O problema aqui é que aquele maluco tava vestido de roxo, mano Tá maluco? O que o cara quer com isso? Quer dar a impressão que ainda é da sua gangue, mané? Quer dar a impressão que ainda é da sua gangue? Esses caras tá achando que esse cara tá marcando bobeira aí? Puta que pariu, velho Mano, que ótimo que eu tô Aí, ó, vamos parar num beco desses aqui, pode crer Vamos esperar o trem acalmar aí pra gente sair fora pra biqueira E a gente não vai poder ir nessa lata velha aqui, não Se liga, olha como que você tem que tá Essa porra tá, tipo, toda furada de bala, moleque Os caras vêm buscar a gente aqui, ó Deixa isso aí, aí Pode crer, vamos dar um tempo aqui, vamos dar um tempo aqui, pô Não, qualquer coisa a gente bota fogo A gente entra lá, vai lá no meio da rua e coloca fogo nessa porra desse carro E aí, Trincaxão, tá tranquilo esse lado aí, pô? Suave, tá tranquilo aqui, ó Aí, tá tranquilo, rasga-buxo? Eita, aí, 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 ó Ó o Penacova, velho Ó o Penacova chegou aí, ó Qual é o Penacova? Demorou, hein, mano? Ô, louco, meu, o que aconteceu? Vocês subiram, sai pra buscar o cara Qual foi? Você sai pra buscar o cara e some desde ontem, louco Ah, não, velho, não, não me lembra disso não, pô Depois eu te explico direitinho Cadê o Heisenberg? Não, calma, calma Depois eu te explico direitinho tudo o que aconteceu Vamos sair fora daqui Mas aqui, você trouxe aquela parada lá que eu te pedi, mané? Ah, peraí, deixa eu apertar lá no carro Pode crer, pega lá de uma vez Trincaxão A gente vai subir num lugar diferente aí, mané E vai fazer um... Ah, que ótimo que eu tô aqui, desgraçado maior Ah, eu acho que até sei onde é que é, tá ligado? A gente vai lá e vai mandar, deixa eu um recadinho Igual ele deixou pra gente Isso, você trouxe... Ó, seguinte, mano Trouxe de quando... Isso aqui, ó, isso aqui é legal A gente precisa de umas 4, 5 dessa aqui, RDzinho, ó Faz a festa com isso aí, ó Trouxe quantas? Trouxe quantas bombas aí, ô, Pernacov? Trouxe bastante, ó Tá lotado lá Beleza, então Agora eu senti firmeza Então agora o negócio é o seguinte, ó Eu só não quero que fura aquele bala... Aquele carro ali de bala, tá ligado? Que não vai dar tempo do Gordinho arrumar ele não Trouxe, caixão Deixa essa... Fala naquele lá, já tá... Já tá todo cagado mesmo Mas se os Gambev e a gente na rua com ele Eles vão enquadrar a gente, tá ligado? É, pode crer Então, deixa ele aí, mané Aí, o que que eu vou te falar? Depois a gente vem aqui, leva... Já busca ele na madruga e leva pro Gordinho, pode crer? Fechou Você pegou o resto das munição, tá tudo na mochila aí, né? Não, tá aqui, tá aqui Pegou lá também, Rasgabucho? Peguei Porra, mané Ainda bem que a gente tá de colete, hein Vamos sair fora aí Ô, Rasgabucho, tá com o pau na boca, mano? Se quiser ir embora, pode pegar o carro aí e já ir pra biqueira, já é? Vambora, rapaziada Maluco, eu não vou falar nada, mano Vamos entender O cara tá chorando até agora, já falei pra ele que vai ter vingança Ô, Rasgabucho, eu vou deixar tu matar o maior, pode crer? Aí, ó Demorou Tu vai matar o maior Vou matar primeiro, você vai matar Não, porra, mané É mesmo, tu também tem que dar uma coça nele, né, Penacol? Depois de tudo que ele fez contigo Eu apanhei pra caramba desse cara aí, meu Tô ligado, tipo, é, mané Mas pode... Pode ficar tranquilo, mano Eu tô entendendo uma coisa O quê? Cadê o Heisenberg, bicho? Vai, ele não vai morrer assim Calma, pô, depois a gente conversa Tem que conversar Você viu, tinha alguém lá na biqueira na hora que tu veio pra cá? É, ó Tinha não, é Cadê a galera? Ah, não sei Saíram lá A Cânia foi lá no Gordinho Eu tô vendo Não sei o que que ela vai resolver lá Aham Entendeu? O resto, o Matheusinho não viu Não viu o Caipira Porra, mano O Matheus que tá um... Caramba, velho O Matheus tá sumido, velho Perguntar onde esse moleque tá Aí se ele tiver de caô pra cima de mim O bagulho vai ficar feio pro lado dele Qual foi, Rabiabuz? Qual foi? Porra, velho Respeita um pouco aí Que o Heisenberg morreu, cara E o Heisenberg morreu? Você tá louco? É, Pernacol Para de palhaçada, mané O Heisenberg morreu, mano Vocês ficam de brincadeira aí Direto aí, mano Rabiabuz tá só o ódio aí Até o Trincaxão já tomou porrada aí O Heiscusão, caramba É, maluco Ficou bolado, mano O que aconteceu no ocidente? Olha aí pra mim Tá vendo alguém aí? Ou a gente vai ter que voltar aqui mais tarde? Será? Deixa eu... Não, tem alguém aí não Mas tem ninguém não, mano Tem ninguém que tá porra não, mané Tem ninguém que não Tem ninguém que não Tá vazio, mané Tá vazio, tá ligado? Então tranquilo Mais tarde eles vão ter que aparecer aí, ó Eu sei Tá ligado? Vamos sair fora aí, ó Vamos sair fora Tá estranho, hein Vamos voltar pra biqueira, palha Porra Velho Vamos usar esse bagulho aqui? Usar pra quê? Gastar bala à toa, mané Não sei, cara Gastar bala à toa? Vambora, vambora Pega o carro aí O pesado pra rai Eita porra Entra no carro aí Vamos sair fora, ó Aí Ô, Pernacol Como assim não tem ninguém aqui na biqueira? Desce aí que eu vou colocar Eu não vou nem guardar esse carro lá no fundo, não, mané Desce aí, então, maluco Puto que pareça Eu vou parar ele aqui, ó Guarda essa porra, hein Não, isso aqui não tem necessidade de a gente colocar lá, não Aí, como assim não tem ninguém lá? Porra, você tá aguentando uma bazuca, porra? Tem ninguém não? Ah, eu sei Vambira, novinha Mateus Mateus é a casa perdida Só chegou depois aí Tô ligado Não, vambora entrar lá então Ô, Radobux Vou querer que tu me empresta seu celular Que eu vou ligar pro meu celular E vou ver se aquele fila da puta lá atende, beleza? Tá bom Bora entrar lá Vai deixar isso aqui no carro, RD? Não, deixa no carro não, pô Traz aí Aí, bora subir lá Ô, Radobux Eu vou só fazer uma ligação pra ele, mané E vou tentar Ih, já te passo, sei lá Já é Se ele... Caraca, clicação Será que ele vai atender, mané? Ah, não sei não, hein, mano Ligar pro meu celular aqui, pô Tomara que sim, né? Cara, eu vou deitar um pouco aqui Eu tô cansado Pode ir lá, mano Pode ir lá Desce, fica tranquilo Qualquer coisa eu te atende Vazou com cima da cama aí Cuidado aí, louco Ai, meu número aí, ó 87504526, mané Olha Ih, tá chamando, mané Tá chamando, essa porra Ai, marcou, marcou Alô Fala Quem tá falando? Ih, alá Filho da meu celular, não Filho da puta Você tem coragem de ficar com meu celular ainda, desgraçado? Cara, eu tô no maior sono Pô, se me lhe tá na hora do sono, velho Cara, se eu soubesse o ótico, eu tô de tu, mané Tu viu o que que tu fez, cara? Ai, meu palco Tu viu o que que tu fez? Você já tá preparado pra morrer? Tu já tá preparado pra morrer? Morrer o quê? Nossa senhora Cara Você vai ainda estar com essa de morrer, caralho? Coloca no viva voz Não vai fazer nada, não Manda um recado pra ele aí, trinca-chão Morrer cê não vai não Mas cê vai nascer de novo, sua borboletinha Cê vai ver só Vai nascer lá na interna ainda, seu cuzão Maluco, eu vou descobrir onde tu tá Eu vou descobrir onde tu tá Tá ligado, né? Tua sorte é Por que que tu explodiu? Apelou pra bazuca, tá ligado? Por que que não veio no fuzil mesmo? Pegou um fuzil e partiu pra cima Hein? Eu gostei daquela parede lá Eu queria que ela caísse junto É, filho da mãe Maluco, se liga, se liga Se liga, não vai ter perdão pra tu não, tá ligado? Cê revoltou o bom de todo, rapaz Tu matou o Heisenberg, maluco O cara era meu amigo de infância O cara era igual um irmão pra mim, tá ligado? Eu vou atrás de tu Você tá me ligando pra minha ação, filho Eu vou atrás de tu até no inferno, parceiro Vou atrás de tu até no inferno Tu tá achando que Só porque tu juntou Fez uma parceria com o pessoal lá da gangue De onde era a gangue do trinca-chão, né? Colocou uns curiola lá, noiado E achou que ia parar a gente Tua tá achando, mané? Não tem ninguém lá, não Então não, se prepara, se prepara Que eu vou subir lá naquela tua área agora Tá ligado? Vai lá, vai lá Fica lá que eu tô indo lá Quer me esperar lá, filho da puta? Primeiro você vai conhecer meu dedo, seu bote Maluco Nossa, que ótimo Eu tô com esse cara, maluco Eu tô com ódio Nossa Eu vou te pegar, tu, maluco Eu vou te mandar pro inferno, tá? Tu se prepara, pode crer? Se prepara, que seus dias tão contados Eu tô com sono Vai rezando aí, louco Vai rezando aí, ô filho da puta Ah, bundão, vai Puta puta, viu? Porra, trincaxão Caraca, maluco É folgado aí, né? Maluco é folgado pra caramba, mano Nossa Eu arrepiei todo aqui agora, velho Que ótimo que eu tô desse maluco Pô, tiazona Tu voltou, hein? Me dá um copo aí pra me acalmar Nossa, mano Ah, ô trincaxão O que que tu acha, cara? A gente sobe lá ou não? Mano, vamos Nem pensa, velho O foda é que cadê o povo desse lugar aqui, velho? Os caras somem tudo, mano Vamos juntar só nós quatro aqui mesmo Vamos arregaçar aquela porra lá, mano Se foda, mano Vamos pegar esse cara aí Vamos jogar ele lá no bosteiro, beleza? Matar ele e jogar no bosteiro Bosteiro é nada Vou jogar ele Cara, eu vou picar esse cara Eu vou escortejar esse maluco, mano Que ótimo que eu tô desse cara, velho Que ótimo que eu tô Vamos levar um dinamite e amarrar nele Pega todas as bazucas que tem aí, ó Joga no porta-malas, mano Enquanto não acabar tudo Nós não para de atirar, velho Tem que expundir tudo aquilo lá, mano Malufogado, velho Você tá de boa, Rasgabucho? Não, tô não, cara Mas tu vai com a gente, né, mano? Vou Tem que jogar uma bazuca Para de beber, pô Para de beber Pô, velho Tem que jogar uma bazuca na mão dele Rasgabucho tem que meter bala lá, piado O maluco ficou boladão aí Mané, só tá com uma bazuca, Tricachão Acho que tem duas, né, ô, Penacor? Tem duas e tem um monte de munição Aí, pelo menos duas tem munição Então faz assim, então Me dá uma aí, me dá uma aí Rasgabucho, tu não tá bom pra ficar com a bazuca, não, mano Eu tô bom sim, cara Cara, tu tá com ódio no olho Teu olho tá até vermelho De tanto que tu tá chorando de raiva lá, mané Com sangue nos olhos, essa bicha aí, tu tá doida, pai Se ligou? Cê acha que tu com a bazuca na mão não vai dar nada que presta, não? Tu vai... Se o trincaxão te fazer raiva, tu vai atirar pro lado dele Tu dá uma porrada no trincaxão do nada Qual foi, maluco? Calma aí Pega o fuzil, vamos fazer assim A gente vai atrás com o fuzil, tá ligado? E os dois vai abrindo caminho na frente com essa bazuca A gente vai chegar lá naquela área lá daquele cusão, mano Aonde tá aquele motoqueiro fila da puta lá E vai mandar todo mundo pro inferno, pode crer? Vai sobrar um lá não, bicho Tá louco Desviado, vai rodar, é hoje Vambora, vambora, vambora Quero ver, quero ver tudo voando pro ar, velho Quero ver tudo voando pro ar Vambora, porra Nossa, eu não sei saber de porra não tem mais nessa merda não Vambora, vambora, vambora